Música Arrastando aqui, olha a imagem do cãozinho gente O cãozinho que foi atropelado por um carro Isso foi da Avenida A do Conjunto Esperança Gente, essa situação você tá vendo, foi toda flagrada pela câmera O bichinho aqui ó, do lado de repente Meu Deus do céu, acho que ele já tava cachingando E de repente o carro passa por cima Numa frieza, das duas uma Ou ele não viu o cachorrinho saindo do mato Ou então realmente o condutor passou de uma forma fria e calculista Não quis nem saber, não prestou socorro Reportagem na tela do BG, agora meio dia e meia em ponto Uma cena bastante lamentável foi assistida pelos moradores aqui da rua A E a nossa reportagem se encontra no bairro Conjunto Esperança Quem estava saindo de casa pôde observar um cachorrinho bastante machucado E a comunidade estava tentando entender o que teria acontecido Até que os moradores foram verificar as câmeras de vigilância E se depararam com a seguinte situação O cãozinho havia sido atropelado por um veículo Que estava passando por esse trecho de Fortaleza As imagens que foram registradas pelo equipamento de monitoramento Mostra o momento em que o primeiro veículo ele passa E em seguida o cachorrinho ele sai do canto da rua Tenta fazer a travessia E esse é o momento em que o animal é colhido por um veículo de cor branca modelo Argo O que mais chamou a atenção é que o condutor do automóvel não parou E não prestou nenhum tipo de socorro ao animal que ficou bastante machucado O nome do cãozinho é Bidu e ele tem 13 anos de idade Ele pertence a uma pessoa que mora aqui na rua E todos os dias o seu tutor costuma soltar o Bidu Para que ele possa fazer as suas necessidades E também passear por esse trecho da rua Mas infelizmente hoje a realidade foi diferente De que forma o senhor identificou que o seu animal foi vítima de um atropelamento? Eu tomei um susto porque ele estava latindo Eu achei que era o latindo dele, não me lembrei nem de ele ter sido atropelado Podia ser outro cachorro brigando, né? Outro cachorro Aí foi, quando eu corri pra cá, logo pra ali pra fora Ele estava se virando ali dentro da lama e o carro passou Mas eu não fiz nem aquele pensamento que era o carro que tinha atropelado Aí não olhei placa nenhuma, né? Foi a coisa de folha pra trazer pra dentro de casa Porque infelizmente aqui nesse trecho que você possa ver É um berço de despacho de animais, né? A gente aqui, todos da vizinhança que cuida Bota comida e zela Então assim, dessa vez aconteceu com o cachorro do meu tio Eles tiveram que ter recurso pra poder pagar todo o tratamento do Bidu Mas se fosse um cachorrinho no meio da rua Ia ficar aqui, abandonado Então assim, o que é que a gente deixa? O apelo Ao entrar numa avenida, preste só mais atenção O cachorro pode ser de qualquer uma pessoa aqui da rua, da avenida, de qualquer canto Depois do apelo, do alerta, de toda a indignação dos moradores lá do Conjunto Esperança